Pronto? Pronto 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 Tá experimentando, filho? Eu não, Igor O que é que a gente fala para os nossos irmãos da internet, velho? Isso é uma aula de De liberdade Praticar arborismo, né, velho? É uma aula de liberdade, cara Arborismo Cuidado aqui, me aguenta, velho? Você acha que aguenta? Aguenta Será que dá para fazer aquela outra jantinha aqui? A da perereca morta? É Dá Vai, espera que esse negócio tem moral É É É É É Já vi muito primo doido Mas que nem esse É o primeiro É É É É É Mas que é muito grande fui É É É É É É É Aguenta, velho? Aguenta Que mensagem você mandaria para os seus fãs, Jorge? Que nós estamos aqui na liberdade, na natureza O Arborejo é um dos melhores esportes no mundo Que isso podia ser difundido pelo mundo Não repare minhas axilas E é isso aí E é isso aí